Fala galera, estou aqui com o Eli Madruga, atleta da equipe do WL. Madruga, que jogão de bola foi esse de WL versus a equipe do Miller? Um jogo que parecia estar na mão de vocês, vocês entraram com um a menos, meteram 3 a 0, a gente pensou, pô, WL com um a menos ali, brincou, chegou um segundo tempo, veio o desgaste, é óbvio, porque não tem reserva e tudo, veio o desgaste, chegaram a ficar de 4 a 3, finalzinho do jogo ali, o jogador da equipe do Miller vacilou, foi expulso, tiveram ali a igualdade de placar de jogadores dentro de campo, levaram o empate, no decorrer da partida viraram para 6 a 4. Cara, um jogão eletrizante, parabéns para a vitória de vocês, como você avalia a sua equipe agora que vai entrar no mata-mata como líder da chave, tenha vantagem, o que precisa ser feito nesse mata-mata para não pecar e voar. Boa tarde meu parceiro. Boa tarde Thiago, então você resumiu bem o que aconteceu, jogo duro cara, você jogar com a menos com o time dos caras, Miller é muito bom, os caras são muito qualificados, só que a gente também é, a diferença é porque a gente soube jogar, eles vieram atacar, a gente soube defender e soube atacar, então a gente soube sofrer, mas também soube sobressair ali na frente. Como você disse, terminamos a primeira fase em líder, só que isso não quer dizer nada, porque o próximo jogo, Deus o livre, a gente pode perder e acabou o jogo, acabou para a gente. Então é manter esse mesmo foco, tirar o que foi de bom desse jogo, que foi superação, como a gente já teve também um jogo antes com a menos. Inclusive foi contra o Canoa, né, que vocês venceram. Contra o Canoa, outro jogo duro. Verdade. Então é tirar tudo que foi de positivo desse jogo para, agora sim, vai começar o campeonato realmente, de verdade. Tá certo, Madruga, satisfação, irmão. Tamo junto, parabéns, boa sorte para vocês, irmão. Um abraço. É nóis.